Oi gente, tudo bem? Professor Rossoni aqui. Vamos fazer a questão 39 da CAF. Olha só, foi dado um equilíbrio químico abaixo e baseado nos conceitos químicos é correto afirmar cuidado com essa palavrinha aqui, né, exceto que a CAF adora colocar pra vocês. Então, como foi dado um equilíbrio químico aqui, vamos dar uma analisada nesse equilíbrio. Olha só, o que é legal você ver já antes de qualquer coisa. Você concorda que esse ΔH aqui é maior do que zero? Então, se o ΔH é maior do que zero, ele é positivo e o ΔH positivo é uma reação endotérmica. Sempre isso aqui vai dar os dados da reação direta, que é nesse sentido aqui, tá? Então, essa aqui no sentido direto é a reação endotérmica. E aí, a que vai voltar pro outro lado vai ser uma reação exotérmica. Outro dado importante, tá, é tu olhar o número de mols que tem no estado gasoso. Se eu olhar 2 aqui, tá, e 7, dá 9 moléculas no estado gasoso, 9 mols no estado gasoso, né? Em compensação, aqui a gente tem 2 e 4. Então, isso aqui vai dar 6 moléculas, né, no estado gasoso. Então, a gente vai chamar de 6V e 9V. Portanto, aqui tem menor volume e aqui tem maior volume. E aí, com isso, a gente consegue resolver a questão. Vamos dar uma olhadinha. Apresente um catalisador ao terra constante de equilíbrio. Para quem não lembra constante de equilíbrio, é aquele Kc, que é sempre produto, tá, sobre reagente. E essa constante de equilíbrio, o único fator que altera ela é a temperatura. Então, o resto não. Então, a temperatura altera a constante de equilíbrio. O catalisador não faz isso. O catalisador, ele só serve para aumentar a velocidade de uma reação, diminuindo a energia de ativação da reação. Isso que um catalisador faz, combinado? E aí, não tem nada a ver isso aqui com constante de equilíbrio com o catalisador. Então, essa aqui está errada e, consequentemente, é a resposta. Agora, vamos ver porque as outras estão corretas, tá? Se eu adicionar o hidrogênio no equilíbrio, então está aqui o hidrogênio. Se eu adicionar ele, o equilíbrio é deslocado para a direita, é verdade. Só tinha que saber que essa aqui é a direita, né, e essa aqui é a esquerda, né? Mas, em último caso, tu anota aí nas tuas mãos antes de fazer a prova, combinado? Então, toda vez que eu aumentar a concentração, não importa de que lado que for, tá? Se for um produto, um reagente, sempre o equilíbrio desloca para o outro lado. Isso é legal você saber, tá? Vamos fazer um resuminho aqui. Então, se eu aumentar a concentração, desloca o equilíbrio para o outro lado. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio é deslocado para a esquerda? Vamos ver. Se eu diminuir a pressão, ele vai para o lado de maior volume. Sim, isso também é verdade. Vamos botar no nosso resuminho aqui. Eu vou fazer só uma linha, daí a outra linha tu sabe que é o contrário, daí fica fácil. Toda vez que eu aumentar a pressão, ela sempre vai ser deslocada para o lado de menor volume. Porque eu estou aumentando a pressão, né? Então, obrigatoriamente, o volume acaba reduzindo. Então, se eu aumento a pressão, desloca para esse lado aqui. Como é que eu diminuir a pressão, né? Diminuir a pressão, você vai ter que fazer o contrário. Diminuir a pressão vai para o lado de maior volume que está à nossa esquerda, é verdade. E se eu diminuir a temperatura, então vamos terminar o nosso resuminho. Toda vez que eu aumentar a temperatura, eu estou dando calor para o sistema. Eu estou dando energia para o sistema, né? E aí ele desloca sempre para o sentido endotérmico. Então, esse é o nosso resuminho aqui de deslocamento de equilíbrio. Sabe quando o cara quer fazer um negócio bonito e acabar fazendo um negócio muito feio? É, foi o que eu tentei. Mas o bom que você entendeu, né? Se aumenta a temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Se diminui a temperatura, é para o êxodo. Então, se diminui e vai para a esquerda, vai. Então, de barbado, uma questãozinha de equilíbrio, né? Espero que tenha gostado. Valeu!